Beleza, quer começar? Tem alguém que compartilhar a tela? Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou fazer um esquema que eu vou compartilhar a minha tela inteira. E aí... Não vai passar ninguém correndo atrás ali na sua porta-mãe. Não, não vai. Não tem um cenário aqui, que tudo... Tive que planejar onde fica a câmera pra esconder a bagunça, essas coisas. Tem todo um trabalho de backstage. Tem que passar alguém correndo ali atrás. É. Pode ir. Tá aparecendo a minha tela já? Deixa eu ver, eu tô com um feedback aqui no meu PC. Sucesso, então. Beleza, vai lá. Começando, então. Bom, pessoal, começar falando o que vai ser essa palestra. Essa palestra, não. Essa atividade, primeiro. A ideia da atividade é que eu pensei em juntar várias ferramentas e dicas de configurações que eu faço no meu sistema pra trabalhar. Coisas que tornam o meu trabalho mais... Mais prático, digamos, né? Mas eu consigo fazer as coisas com mais facilidade. E as coisas que eu vou mostrar aqui, muita gente já conhece. Mas o meu objetivo é que você, assistindo isso, veja alguma coisa aqui e fale, hum, eu não conheci esse tipo de ferramenta ou essa ferramenta específica, vou dar uma olhada nisso. Porque uma das coisas que eu mais vejo... Oi? Vai ser interessante a pessoa ler o conteúdo do site ou é só pra saber? Não, o site não precisa ler. Tá pequeno, né? Eu vou dar um zoom quando eu te for mostrar. Tá. Porque a tela aqui tá muito grande. É porque pediram pra dar um zoom, mas só pra entender se é precisar ou não entender. Ah, perfeito, pessoal. Eu vou dar um zoom, sim. Mesmo que não for necessário ler, quando eu for falar dela, eu vou dar um zoom aqui de qualquer jeito, se alguém tiver interesse. Mas a ideia é que a gente não precise ler isso aqui. Algumas coisas vai precisar. Mas a ideia é essa, que você descubra alguma coisa. Porque uma coisa que eu percebi é que é muito fácil você ficar confortável com as ferramentas que você usa, com as configurações que você usa. E não melhorar elas com a introdução de novas técnicas, né? E esse tipo de coisa só acontece quando você vê como que outra pessoa tá fazendo aquele trabalho. Então as coisas que eu vou mostrar aqui não vão ser as melhores, com certeza. É bem provável que alguém saiba um jeito melhor de fazer isso e que eu não conheço ainda. Ou é bem provável que algo que eu mostre seja algo mais pessoal. E tá tudo bem. Inclusive, se você tiver sugestões, mande no chat aí. O pessoal pode ir discutindo. Começando pelo sistema que eu uso. Eu vou começar de maneira mais genérica. Eu vou chegar na parte que é um pouquinho mais relacionada em empocotamento e um pouquinho mais técnica, certo? Primeiramente, eu uso um sistema Debian Testing, certo? Eu encripto o sistema todo. Inclusive, a partição de boot dele, que eu acho o mínimo que você devia fazer, eu acho, é encriptar o seu sistema. A partição de boot pode ser mais opcional, porque ela dá mais trabalho pra fazer. Mas, caso você tenha interesse, essa página aqui, que eu vou botar o link depois na descrição pra todo mundo ver, ela explica passo a passo como encriptar o seu sistema inteiro. com detalhamento de vários modos diferentes, porque você pode escolher como você vai fazer a parte do group ali. Essa página é mantida por um Debian Developer, chamado Guilherme Molin, eu acredito que seja a pronúncia correta. E essa página é muito fácil de achar na internet. Se você pesquisar Debian Full Disk Encryption, você vai cair nela... Cadê? Aqui é a terceira página. É uma página que está hospedada no... Perdão? Uma página que está hospedada no pages.debian.net. Beleza. Como eu comentei, eu uso o sistema Testing, porque eu acho que, pra mim, ele é melhor pras coisas que eu faço. Mas, de um ponto de vista de empocotamento e desenvolvimento, não vai ter muita diferença se você souber o que você está fazendo. Se você está usando Stable, Testing ou Unstable, você consegue se virar com todos. Eu gosto do Testing, como eu falei, mas eu preciso de alguns pacotes que vêm do Unstable e do Experimental. Então, eu também tenho esses dois repositórios habilitados no meu sistema. E o Unstable está configurado para não instalar nada de lá por padrão. Então, a minha release é o Testing, efetivamente. E o Experimental por padrão nunca é usado para baixar pacotes, a não ser que você diga explicitamente na linha de comando. Depois eu vou mostrar como que as configurações são feitas. Lá no final, eu vou mostrar como que eu aplico todas essas configurações também, se alguém quiser referência. Começando pela parte mais óbvia aqui, que é o que todos os DDs e DMs vêm fazer. As fontes de informação que você usa para saber se você tem que trabalhar algum pacote, certo? Então, a gente mantém muitos pacotes no Debian. É difícil de manter uma relação do que a gente tem que fazer no Q, em qual pacote. Então, essa página aqui é muito útil, a página de QA, que também é chamada de DDPO. Aqui eu consigo ver todos os pacotes que eu mantenho, os pacotes que eu fiz sponsor. E o que eu costumo fazer aqui, eu venho na... Desculpa, deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Eu costumo vir aqui... Se o zoom não tiver bom, fala, que eu bato um olho aqui no chat, ou o pessoal produção me avisa aqui. Mas o que eu costumo fazer aqui, eu dou dois cliques em Popcom, que é o teste de popularidade. Aqui vai dizer... É uma heurística, digamos assim, de quantas pessoas usam esse pacote. Não é um número muito preciso, mas dá para ter uma ideia de quantas pessoas estão usando esse pacote. É apenas para ter uma ideia, não é recomendado que você use isso para nada real. Mas o que eu faço aqui é o começo olhando de cima para baixo nessa lista. Que eu tento priorizar os pacotes que estão mais em cima. E daí aqui eu consigo ver RC bugs, releases novos, tem várias informações, tem várias outras palestras que explicam o que tem aqui. Então, isso aqui não é uma novidade. O que eu gosto de usar? Apenas mais um detalhe, a gente usa a página do DPO para times também. Então, a página anterior que vocês estavam vendo era a minha pessoal. Aqui a gente tem a do time, um dos times, o time que eu mais trabalho aqui, que é o Security Tools. Agora, a novidade disso aqui é essa outra ferramenta que eu gosto de usar, que se chama Repology. Vamos usar mais um zoom aqui também. Acredito que assim esteja bom. Vou abrir a home page dela aqui, Repology.org, The Packaging Hub. Basicamente, este site aqui agrega informações sobre pacotes do mundo todo. Do mundo todo, no sentido abstrato da palavra, ele vai agregar informação sobre todas as distros, ele vai procurar no GitHub, aquele upstream, ele vai procurar no PIP, no RubyGens, e ele vai dizer qual que é a última versão deste pacote. Por que que isso é útil? No Debian, a gente tem o The Watch, que é refletido aqui, nesse campo, e ele diz qual que é a última versão do software. Só que o The Watch se baseia na informação que fica no arquivo D barra Watch, Debian barra Watch, e esse arquivo só pode apontar para uma fonte, e a fonte que a gente aponta é a fonte do upstream direto, que no caso vai ser GitHub, digamos, certo? Então, a gente aponta para o GitHub. O que que acontece eventualmente? Eventualmente, o upstream pode mudar a localização do seu projeto. Ele pode transicionar para um outro local, sem fazer um redirecionamento do link anterior. Isso é muito comum. Quando isso acontece, você não percebe que mudou o local e que tem uma nova release. E aqui que essa página fica extremamente útil, porque a hora que qualquer outra distribuição perceber e empacotar essa nova versão, vai aparecer na lista, aqui como Outdated, e aí eu consigo ver quantos pacotes. O que a gente vê aqui é que para o Debian Stable, eu, a gente está vendo a página do Samuel APH, tem quatro pacotes que são desatualizados no Debian Stable. E aí, se eu clicar aqui, eu vou conseguir ver de onde está vindo o pacote mais atualizado e qual que é, certo? E às vezes o Repology vai pegar direto do novo upstream, ao invés de pegar de uma outra distribuição. No caso desses quatro pacotes em específico, eu sei que é um problema com o Repology, é uma limitação dele, porque ele vê uma versão aqui que termina com o Git 2019, ele acha que essa versão é inferior à versão que não tem esse sufixo. Então, no meu caso, todos os meus pacotes estão atualizados para o Unstable, por enquanto. Mas vamos pegar uma versão do Debian aqui que a gente sabe que tem pacotes desatualizados. Então, Debian Stable. Desatualizado no sentido da palavra em que não é a última versão empacotada. Não quer dizer que não está sendo atualizado, porque no Stable a gente faz atualização em segurança. Por exemplo, vamos pegar, deixa eu ver, eu quero pegar um pacote que seja grande, aqui o R-Sync é bom porque ele é bem famoso. Aqui eu consigo ver que a versão é 3.1.3 e a última versão é 3.1.2.3. Se eu clicar no R-Sync aqui, o Repology vai me dar informação sobre o ponto de vista deste pacote agora, porque antes a gente estava olhando do ponto de vista do mantenedor ou da release, né? Agora do pacote, agora eu estou vendo versões para R-Sync. E aqui eu consigo ver, em cada distribuição, qual que é a versão que está sendo usada. Então, a gente vê que tem muita distribuição. Esse ADELI, AIX, Alpine Linux, Amazon Linux, Arch Linux, CentOS, Debian, todas as versões do Debian ainda exportadas, Devon, Antware, Fedora, inclusive FreeBSD, Gintool, Funtool. Tem realmente tudo. Essa aqui é uma fonte muito boa para saber se tem pacote atualizado ou não. Deixa eu ver como é todo o tempo. Foram 10 minutos. Ok. Vamos lá. Tentar dar um gás aqui. Outra fonte de informação muito boa que eu uso é olhar um pouco o método no Arch Linux para algum pacote. É muito comum a gente ter algum problema no Debian e a gente olhar no Arch Linux ou no Gintool ou outra distribuição e esse problema já foi resolvido lá. Então, o que eu costumo fazer é eu vou no Google, pesquiso por... Deixa eu dar um uso aqui. ArchSync, Arch... É, Arch Linux. Aqui, aí eu clico no link de um empocotamento dele, deixa eu dar um uso nessa página aqui. Aqui eu consigo clicar em Source Files no canto superior direito e eu consigo ver o PKG Build do arquivo. E aqui, se tiver algum patch sendo aplicado, eu consigo saber que é algum patch para corrigir algum problema, eu consigo investigar lá o que está acontecendo. Beleza, vamos para dicas em questão de ambiente agora. Eu costumo usar o i3. Para usar o i3, eu gosto de integrar ele com o Gnome. Então, eu uso esse projeto chamado i3-gnome. Ele vai me permitir... Deixa eu dar mais um zoom aqui. Ele vai me permitir usar coisas do Gnome dentro do i3, como, por exemplo, as configurações. Eu acho isso muito útil. Eu também gosto de usar uma ferramenta chamada Redshift, que habilita o nodo moturno da tela. Isso é muito bom para quando já está mais de noite. Inclusive, eu estou usando agora. Deixa eu habilitar para ver se dá uma diferença. Nesse horário, eu não sei se ela já está muito forte. Vamos ver. Ela vai ficar um pouquinho mais clara. Ficou um pouquinho mais clara a tela. Vamos habilitar de novo. Então, essa ferramenta se integra com o i3 também. O Gnome tem uma por padrão. O KDE tem uma por padrão. Eu acho essas ferramentas muito úteis para trabalhar. Uma fonte boa. Uma coisa que é comum as pessoas não perceberem é uma escolha de fonte para a programação. Geralmente, as pessoas vão com um padrão. O padrão, muitas vezes, é bom. Especialmente se você usar algo como, por exemplo, o Gnome. O Gnome tem uma fonte que foi pensada em ser usada para a programação, que ele usa como fonte de monospace. Mas eu gosto de escolher especialmente essa fonte Hack, que é uma fonte que eu acho que foi desenvolvida no Facebook, mas ela é software livre. E uma das vantagens dessa fonte é que ela diferencia claramente o carácter O de zero e L de um ou de L maiúsculo. Todos eles são bem diferentes. Você nunca vai se confundir com relação a qual carácter você está olhando. Com relação a Bash, uma coisa que eu gosto de fazer é instalar essa ferramenta da Powerline. O que ela vai me dar é isso aqui. Ela vai me dar um terminalzinho bonitinho aqui, mas ela vai muito além disso. No caso, eu uso o Powerline em conjunto com o Powerline ifem git status. Os oito pacotes estão no Debian. Apenas dá um apt-get install. E o que ele vai me fazer é o seguinte. Eu vou entrar aqui no empocotamento do R-Sync. Acho que o zoom está muito grande aqui. Está grande demais mesmo. Se você ver aqui no meu terminal, eu tenho informações extras com relação a qual é a branch que eu estou atualmente e qual é o diretório. Se eu fizer alguma alteração aqui... Ah, outra coisa. Eu acabei de receber um SIGINT aqui do comando anterior. Então, eu consigo facilmente saber qual foi o código saída do comando anterior com muita facilidade. Eu acabei de criar um arquivo aqui. E repara que o ícone se alterou. Esse header é dinâmico com relação a quanto espaço você tem no terminal. Então, se eu diminuir um pouco de espaço e fazer ele recriar... Acho que eu preciso de mais? Não. Eu achei que ele estava escondendo alguma informação, mas quando tem pouco espaço, ele esconde. Mas apareceu o número 1 ali. Esse número 1 significa que existem alterações pendentes. E, no caso, é esse arquivo que eu acabei de criar. Isso aqui foi extremamente útil para mim. Ainda é extremamente útil. Seguindo, eu estou fazendo no modo rush aqui. Depois, vocês podem me contactar depois se tiverem alguma dúvida. Uma das ferramentas mais importantes que eu uso em desenvolvimento é o Shell Check. Você pode acessar ela por esse website aqui, que é o shellcheck.net, mas ela também está disponível de além de comando. Ela é uma ferramenta do estilo linter, ou seja, ela vai ler o seu código shell-script e vai dizer se tem alguma coisa errada com ele. Certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. var igual a Samuel, certo? Já tem várias notificações aqui embaixo, está vendo? No caso, se eu não sei o que ela significa, tem um código aqui, 2148, no caso da primeira. Eu posso clicar nela. Ela vai me adicionar para essa wikipage que explica exatamente qual é o problema e como resolver. Isso aqui é uma ferramenta ótima para aprender a programar em shell-script. É excelente. É o caminho ideal para aprender shell-script. Escreva shell-script, rode o comando shellcheck e comece a ler os findings dele. E aqui você vai ver a explicação e você vai aprender a escrever. Vamos ver o que mais. Uma das coisas que eu gosto de configurar no meu Bash é que algumas pessoas gostam de usar o ZSC, porque ele tem umas coisas mais... Ele vem mais prontinho, ele é legal de configurar, tem vários fatores. Eu gosto de usar o Bash, então eu tento configurar algumas coisas que fazem o comportamento dele ficar parecido com o ZSC. Uma das coisas que eu faço é isso aqui. Isso aqui é uma função. Eu estou sobrescrevendo a função CD para entrar no diretório para rodar um LS logo depois que eu entro. Então, se vocês repararem aqui, quando eu entrar no diretório Packaging R5, Debian, ele já me listou aqui todos os arquivos e ele vai listar por ordem de alteração. Isso aqui eu acho excelente. Além do shellcheck, também tem uma ferramenta chamada check-bashisms. Essa ferramenta vem do pacote devscripts do Debian. Vai ser um pouco raro você usar, mas ela é útil. É bom saber que ela existe. Ela serve para você rodar contra um shell script que não está com o shibang do Bash, ou seja, ele não está lá com o barra bin, barra bash. Às vezes... Escrevi tudo errado aqui. Barra bin, barra bash. Às vezes, o pessoal escreve barra bin, barra sh. Quando você coloca barra sh, você está dizendo que esse script está sendo POSIX compliant. Então, você não pode escrever coisa que é específica do bash. E é isso que esse utilitário vai chegar para você. Ele vai chegar se tem alguma coisa ali que você escreveu que faz esse script ter que ser executado pelo bash, ou pelo dash, ou outra coisa. E aí você pode tanto resolver por escrever uma alternativa daquele código, ou alterar o shibang para ser para o bash diretamente. Eu mencionei que eu uso o sBuild para buildar pacotes. Então, essa página aqui... Ah, não mencionei isso ainda. Eu mencionei sobre o testing, certo? Para buildar os pacotes, você gosta de usar o sBuild. Existem várias vezes de criar um pacote Debian. Você pode criar via linha de comando de outra distribuição com ferramentas padrões do Linux. Apenas usando o tar, md5, sam, você consegue criar um pacote Debian. Mas a gente, pelo menos, usa as ferramentas que facilitam nesse trabalho. Então, tem gente que usa shroot com dbuild, pbuilder, callbuilder, sBuild. Todas elas têm prós e contras. O importante é você entender quais são os prós e contras e escolher qual você prefere. Eu prefiro o sBuild porque ele é mais próximo do que os builders usam. E eu gosto do modelo de configuração e como ele funciona. Algumas otimizações que eu faço nele, todas elas estão descritas aqui nessa wikipedia. Deixa eu dar um zoom aqui. A wikipedia do sBuild. Então, o build, se você... Por exemplo, se você tiver um pouco mais de memória RAM, você pode carregar o sBuild inteiro dentro da sua memória RAM e fazer o build em cima de lá. Isso vai fazer ele ser mais rápido. Você consegue usar ccache para dar uma cilhada no build. Você consegue integrar o pwparts, o lintian, para ter todo o output direto nele já. E isso ajuda bastante. O que eu gosto de fazer para o sBuild em específico, eu crio uns aliases no bash, no meu bash RC. Deixa eu procurar aqui o local correto. Seria aqui. Deixa eu dar um zoom. Aqui no final, na linha 132, se o sBuild não tiver bom, pessoal, pode falar. Eu tenho vários aliases que eu uso para buildar os pacotes. Então, eu gosto de ter um BP, que significa build package, e aí eu chamo lá o GBP, que é o que eu uso para buildar os pacotes, e aí eu passo os parâmetros que eu preciso. E aí eu tenho um BP barra new quando eu tenho que buildar para filar new do dev, que não é um source only update. Um parâmetro que eu gosto de usar bastante é o no clean source, quando eu estou usando o sBuild. O motivo para eu usar ele é que quando você vai usar o sBuild, o build é iniciado criando um DSC, um pacote source. Para criar o pacote source, você precisa rodar DH clean antes. E isso é feito fora do sBuild, isso é feito na sua máquina, não é feito no chroot do sBuild, certo? Se você for rodar um DH clean na sua máquina, você vai precisar ter dependências em muitos casos. e as dependências vão ser relativamente grandes e desnecessárias. Então eu boto esse no clean source para ele não tentar rodar um DH clean na minha máquina, ele mete tudo lá, ele vai gerar o source sem rodar um clean e joga para dentro da jaula do sBuild e build lá. Isso aqui eu acho muito bom. E aí eu tenho aliases para o Buster backports. backports, a gente está no final do tempo já, então estamos no finalzinho já aqui também. E também para o stable e para o backports sloppy. Então às vezes é necessário fazer um upload para o stable também, vai estar tudo aqui já. Isso aqui é meu sistema pronto, final já. As variáveis que eu vou usar, a função que eu tinha mostrado antes. E aí o resto é a questão de configuração, as coisas que eu mostrei, o shell check, o shell check você pode integrar ele ao seu VIN e ao seu editor de texto. Eu tenho ele integrado no Atom, então aqui, se eu vir aqui e alterar alguma coisa, deixa eu ver o que eu posso alterar aqui. Eu posso fazer qualquer eco, uma variável que não existe. Quando eu salvei, note que apareceu aqui um negócio, um marcador amarelo. Eu não consigo dar zoom na notificação, mas aqui embaixo tem um warning falando que essa variável não está, não existe, ela não está acertada. E você pode integrar no VIN também, eu tenho a mesma coisa integrada no VIN. No VIN, eu também tenho uma coisa parecida com o Powerline, que é essa ferramenta do Bash, que é o chamado VIN Airline. Então vocês podem ver aqui na barra inferior, eu tenho a mesma informação. Eu tenho master, qual linha, diversas informações. e o que mais? Eu acho uma coisa que, última dica agora, deixa eu achar aqui o meu empacotamento do R5. No empacotamento Debian, a gente usa o GBP, geralmente, que usa Git, e a gente tem que trabalhar em várias branches. Então, a branch principal que a gente usa varia de preferência, não é uma branch padrão entre o projeto, vai de pessoa por pessoa. Então uma coisa que eu sempre comito em uma repositória é um gbp.conf dentro da pasta Debian. Esse arquivo vai basicamente dizer qual que é a Debian branch. E ali eu também abrito o Pristinitar por padrão e algumas outras coisas. Isso aqui, por exemplo, é o que a gente usa por padrão também no time de segurança, tem todos os pacotes. E vai tornar o empacotamento mais fácil, porque a gente não tem que se preocupar com a configuração. É isso, pessoal. A gente já meio que acabou o tempo, então não sei se alguém tiver alguma pergunta rapidinho aqui. Eu peço desculpas por ter sido muito apressado, mas a ideia era essa mesmo, era juntar várias pequenas dicas, colocar todas assim, e mais num estilo de demonstrar o ambiente. Já fico com o convite para você repetir a palestra com mais tempo aí na MinDebConf, de repente fazer com mais integrar outras coisas ou fazer um pouco mais longa. É, no início eu estava com dúvida, eu estava pensando em quantas coisas eu ia ter para mostrar e quanto tempo ia levar, ou com o fundo eu ia ir. Então, essa serviu também meio que como um experimento para ter uma ideia legal. Bacana, bacana. Mas é bom para para dar curiosidade na galera. É, eu acho legal é mostrar o que você pode fazer, porque muitas dessas coisas que eu tenho aqui eu descobri quando eu vi outras pessoas fazendo. Aí eu, ah, pô, eu posso fazer isso, então? Aí eu coloquei, ah, uma coisa que eu quis dimensionar é que eu tenho um script daí que gera tudo isso para mim, né? Eu tenho esse .files que está no meu salsa, e é um script que ele basicamente pega um sistema Debian Testing e configura tudo para mim. Ele configura o SBuild, configura o Bash, o i3, faz muita coisa. Daí é assim que eu vou fazer. Eu gostei, porque eu sempre olhava o pessoal que usava aquele Powerline ali para mostrar os branches, as coisas, e eu falava, qual que é a configuração que eles usam na variável para sair assim? Cara, o Powerline é super tranquilo de usar. O que você faz é basicamente instalar o pacote e colocar isso aqui no seu Bash RC. Essa entradinha aqui. É lá no nosso repositório .file? É. Tá, eu vou colar aqui no chat. Ah, eu quis me apresentar também, mas eu sou um Debian Developer. Eu trabalho no time de segurança também, Debian. Não um time de segurança, é o time que empacota a ferramenta de segurança, que é o Security Tools. São dois times diferentes. Galera, dando parabéns pela palestra. O Luiz falou que eu tinha publicado antes que o Shell Check é uma boa dica. Ele falou. É ótimo. É a melhor coisa que existe para o programa Bash de longe, o Shell Check. Eu não conhecia a ferramenta, é bem interessante. O Cretiel falou que foi uma boa. Valeu, Cretiel. Essas dicas, elas servem para a questão do empacotamento, mas para o seu dia a dia também de trabalho? Sim, eu uso muitas delas no trabalho, especialmente o Shell Check, que eu faço integração. E esse tipo de ferramenta, ele existe para várias linguagens de programação. Então, você pode ter o mesmo para Python, para Golang. Todas elas se integram no seu VIN ou na sua IDE. É ótimo. E daí, essas ferramentas também de terminal, por exemplo, para saber qual é a branch, isso aqui é uma das melhores coisas que tem. Porque era muito comum eu ter que rodar um Git Status para saber se tinha alguma coisa pendente ou o Git Branch para saber em qual onde eu estava. Agora, eu não preciso mais. Eu já vejo lá. Bacana. São as pequenas coisas que aumentam a produtividade. Facilitam o dia a dia. Se alguém tiver alguma pergunta, temos uns dois minutinhos ainda. Bastante elogios. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E a câmera, não derreteu a câmera. A minha câmera está superaquecendo, pessoal. E aí, ela desliga sozinha. Ah, eu ia te perguntar, você listou em algum lugar essas ferramentas que você deu dica ou ali pelo .files dá para entender bem? Ou você vai listar em algum? Eu vou listar elas porque eu já preparei uma lista que eu ia apresentar. No .files, elas estão todas lá, mas não está tão claro, não é tão fácil de achar. A pessoa teria que ler tudo. Eu vou preparar uma listinha certinho e vou mandar. Daí dá para colocar na descrição depois. Jóia. É, eu coloco lá na wiki na descrição. O Alexandre perguntou se dá para integrar como integrar o shell como integrar o shell check com o vim. O shell check, no caso. Beleza, deixa eu fazer um share screen de volta aqui. Aqui? Dá para... avisa quando tiver aparecendo na tela, por favor. Apareceu. Ah, Aquele .files ele vai fazer isso para você, tá? Mas basicamente para integrar você precisa usar um plugin do vim. Existem vários plugins que você pode conectar no vim. O que eu uso para isso é o syntastic. Esse daqui ele serve para esse tipo de coisa. Ele vai integrar com flakeate, com go format, então para qualquer imagem de programação ele vai integrar. E aí ele vai mostrar lá. Você instala o plugin e você instala o shell check, ele deve pegar automaticamente, senão você tem que configurar. Para mim foi automático. Aí no caso aqui se eu abrir aquele mesmo script que eu mostrei, só que não vim. Vamos escrever alguma coisa que vai gerar um erro. Então, eco variável que não existe. Tá aqui embaixo. Tá vendo o warning? A variável está sendo referenciada, mas ela não foi atribuída. E sc2154 aqui embaixo. E aqui eu tenho mais um pedindo double quotes na variável, no caso isso aqui. Que no caso do eco não vai fazer diferença, mas é uma boa prática usar. Beleza. Legal. Valeu, Samuel, pela participação com a gente. Show. Muito obrigado, pessoal, pela organização aí. Está muito da hora. Bem-vindo novamente, muito bom que você pôde retornar aí. É, esse negócio de fazer apresentação é interessante, né? Você tem que pensar no conteúdo, como apresentar. Câmera derretendo aqui, pegando fogo o negócio. Mas é legal. É. Beleza, então, pessoal, vou sair agora e deixar o próximo palestrante, né? Valeu, Samuel. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.